Muito obrigado e hoje voltamos a ter connosco Fátima Cardoso, desta vez para comentar os assuntos sentimentais. Olá, Fatinha! Olá, pessoal! Está-se bem, Nath? Agora eu estou com o som da figura pública, tenho que fazer publicidade aqui no campo. Muito bem, Fatinha, preparada para falar de coisas do coração? Preparada, preparada eu não estou, porque a produção é que insistiu tanto que eu não tive como dizer que não. Então eu tive que vir coisas, porque eu preferia falar assim de culinária, assim dicas de receitas, essas coisas. Portanto, Fatinha aventura-se na cozinha, até rima e é verdade. Já me aventurei uma vez, já fui há muitos anos, foi com o meu celular dos carrinhos de chocos lá da feira. Mas aquilo também não era bem uma cozinha, aquilo era mais um kit-snap numa relota, aquilo nem mal dava para esticar a perna ou para a cozinha. Não, o que eu queria saber era se a Fatinha tinha dotes culinários, era isso. Tenho, João, eu tenho tudo e mais alguma coisa. Eu sou assim, tipo aquela filipa, vai com Deus, a raçada de Beyoncé, é que eu a cozinhar, eu canto e dança, eu faço tudo. Isso é que era uma boa dica, dar um bom programa, um bom programa de televisão. Por que é que a Fatinha não nos apresenta o piloto? Porque não conheces nenhuma. Olha, quando eu fui à Madeira, o piloto nem sequer saiu do cockpit. Pita? Pita? Não, Fatinha, um piloto é um programa zero. Para avaliar-me x, tem ou não possibilidades de vingar. Ah, já podia ter visto? Ai, olha, a sério, vocês sabem que o meu Carlos às vezes costuma-me filmar. A sério? É, só que é com pouca coisa, com pouca roupa. Ah, é? É, neste programa eu ia ter que me vestir mais um bocadinho, porque normalmente eu tomo fotografia e filme da Vental. Ai, da Vental, que giro. Pois não ia ser um zero, ia ser um 31. Não, pois, isso é que convinha ter um bocadinho mais de roupa, mas para além do Avental. Pronto, falamos então de coisas do coração, Fatinha, porque temos uma vida para viver. Mas outra vez a história do coração, o que é que eu vou dizer do coração? A única coisa que eu sei do coração é que é dividido em dois, tem meias grossas, o sangue está sempre a bombar, e, olha, hoje em dia até já há corações a pilhas. Está bem, mas isto está tudo muito certo, mas a ideia é falar de coisas do coração, do sentimento amoroso, conselhos, que há pertinentes para dar aos nossos telespetadores. Já podia ter visto. Você sabe que eu sou um gajo no assunto. Então não é. Então é assim, eu tive uma espectadora, a semana passada, que me escreveu uma carta, a perguntar como é que se agarra o marido. Pois eu expliquei. Agarra-se o marido, algemando-o atrás e pondo fita exiladora na boca porque eu não gosto de gritos. Não, não, Fatinha, se calhar a telespetadora queria saber como é que se prende sentimentalmente o marido. Não era nada, homem. Então ela não me escreveu a carta, eu li, estava lá tudo explicado. Ela queria algemá-lo, que era depois para esvaziar o cofre lá de casa e separar a sola. Ah, não, deve pensar que são todas burras, não é? Não, não, não. Vamos fingir que a telespetadora não era nenhuma criminosa e que estava de facto interessada em prender sentimentalmente o seu marido. Que conselhos é que lhe dava, por exemplo? Um homem, como se diz, prende-se pelo estômago. Está-me bem se prende pelo estômago, se bem que eu não sou dessa opinião. Porque para se prender um homem ao estômago, não é pelo estômago, tem que se prender a mulher ao fogão. E depois é assim, depois é assim. Quando eles já estão decididos a dar a sola, amor, não vale a pena, olha, ficando com cheiro a cebolinha é pior, tudo bom para cá. A tua estratégia clássica, uma lingerie sexy, pode funcionar, Fatinha? Claro que pode, desde que seja ele a pagar. Ah, está bem. A questão de um balúrdio, olha que quanto mais foi resolvida, fogos, também, não é da carteira, não, porque a carteira até é bonita. Ah, tu é do quê, Fatinha? Diga lá. A lingerie, hoje em dia, quanto mais reduzida é, mais cara é. Pois claro. Por isso, mulheres de Portugal e do mundo inteiro, eu digo-vos hoje, aqui neste programa, que se é para os homens eles que comprem, que eu não estou para sustentar vícios. É só isso ter para dizer. É. E o que é que mais lhe chama a atenção num homem, Fatinha? As contas. As contas bancárias? Não, a conta da luz. Ah. Por que é que é a conta da luz? Porque quanto mais alta é a conta, é sinal que ele é caseiro. Porque ele não anda ainda para a viagem, no rachunfler, no rachunfler, é nesses homens que a gente tem que investir, minha gente. Isso é muito inteligente da sua parte, Fatinha. Ó, se corpia. Estudar os hábitos das pessoas antes de entrarem com premissora, está aqui uma grande dica. O seu carro tinha uma conta de eletricidade muito elevada. Tinha. Mas não era de andar em casa. Então. Era de deixar as luzes acesas. Mas também não há problema. Não há problema, ele enganou-me com uma pinta de caraças, mas também o que é dele está guardado. Até como é que a Fatinha o conseguiu segurar em casa? Fácil. Então você não sabe o que os homens pensam primeiro com a cabeça de baixo? Aquilo, aquilo foi só pôr canais desportivos em todas as televisões e uma grata de cerveja ao lado. Direitinhos. Muito bem, muito bem. Mas os homens são um bocadinho muito mais sofisticados do que isso hoje em dia. É preciso mais qualquer coisa para os segurar em casa, não acha? Acho. Esquece-me dos amendoins. Ah. E dos termossos também. É tira e queda. Pronto, fica aqui então o conselho da nossa Fatinha. Chegou ao fim. Então até sexta, está bem, Fatinha? Já. Já, então. Até sexta, emigrantes, imigrantes, clandestinos e Portugal. E um clado beijo. Beijinhos, Fatinha. Beijinhos. 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 Beijinhos.